Os fariseus e alguns dos mestres da lei vindos de Jerusalém reuniram-se a Jesus e viram alguns de seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim a tradição dos líderes religiosos, quando chegam na rua não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições como lavar os copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidon. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro Fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, Sim, senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas as crianças. Então ele lhe disse, Por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidon até o mar da Galiléia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe, Efatá, que significa, abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar.